E mais uma vez meus queridos, muito obrigado por esses lindos, maravilhosos e fabulosos desenhos que vocês mandaram no meu Facebook e também no meu Instagram. Então me sigam no Facebook e no Instagram, é claro, mandem seus desenhos lá para aparecerem também aí nos próximos vídeos. E mais uma vez, é claro, muito obrigado rapazes, só desenho lindo e cabuloso aqui. Bem queria lembrar vocês de darem o passar de nossos parceiros da Camisas Nostálgicas e conferir as novas estampas que tem lá e também as promoções que tem toda semana, cara, e tem abaixo aqui na descrição o meu cupom de desconto e é claro que comprando qualquer coisa lá, vocês dão uma moralzinha aqui para o canal. E agora então, vamos analisar mais um mod que meu amigo, tá, tá cabuloso, tá, uma bombinha tenebrosa aqui. Diga-me aí rapaziada, vocês acham que eu fico estranho assim? Olha só, olha o naipe da pessoa, que coisa horrível. Agora eu tô bem constrangido de começar o vídeo assim, cara, eu acho que é melhor ser repetitivo e chato e forçado mesmo. Salve galera, eu sou a Yajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo para vocês e não se esqueça de passar nas minhas redes sociais e me sigam lá, cara, no Instagram, no Facebook, tem os links na descrição. Muito bem, cara, já que eu trago para vocês um mod que tá no mínimo inusitado. Saca só aqui o naipe, saca só aqui o negócio. Realmente fizeram um mod baseado, focado completamente, inteiramente em Majin Buu. Então sim, cara, você que é fã da bola rosa gorda, chata pra caramba do Infinite War, esse aqui é o mod focado, pensado pra você, velho. Você vai gostar disso aqui. Eu já dei uma olhadinha, não analisei completamente ainda, mas eu tenho que dizer que esse mod é uma bomba. Sabe aquelas bombas, aquelas coisas que de tão estranho e tenebroso fica bom? É esse mod aqui. Então a meta de likes aqui, padronzeira, baixa, bem basiquinha, 5 mil likes. Vamos lá, cara, 5 mil likes é pouquinho, arrebenta o botãozinho do gostei, transforma o like em Super Sardin Blue, porque, cara, é o mínimo que eu devo pedir aqui a vocês. E é claro, se for novo, se inscreve no canal rumo a 1 milhão de inscritos. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, cara. Eu tava olhando lá, dá pra ver no aplicativozinho do YouTube Studio, viu? Se inscreve no canal. Vamos lá, então, cara, esse aqui é o mod, deixa eu ver, tudo certo aqui no OBS. E aqui tá parecendo as minhas lives, né? As minhas lives eu sempre chego, gravo na hora, faço tudo na hora e tenho que configurar na hora. Mas, enfim, vamos lá, cara, espero que... É assim, eu baixei esse mod, eu fui lá no canal do PP Games, sempre que eu vou gravar mod, eu primeiro procuro no canal dele, porque ele geralmente... Ele cria mods, mas ele também reposta mods de outros criadores, logicamente, deixando os créditos, é claro, né? Então, eu sempre passo lá primeiro e eu achei esse mod lá. E, cara, é um mod multiverso. É um mod multiverso focado em Majin Buu. Dá só uma olhada nisso daqui, cara. Olha só, olha o nível, mano, olha o nível. Dragon Ball Multiverse Majin Buu Edition. É exatamente isso aí. Olha só o Majin Buu gordo ali, ó, flutuando. Tá feliz da vida, ó, coitado. Já quero avisar vocês que esse mod, ele tá bonzinho pra fazer torneio. E segunda-feira eu vou trazer meio que uma invasão, tá? Não tem tanta coisa legal pra eu gravar nesse mod, então segunda-feira eu vou trazer a famigerada invasão do Majin Buu. Mas eu vou deixar logo claro que esse mod tá perfeito pra fazer torneio. Olha só aqui. A barra, acho legal que a barra de seleção tá toda rosa. Só lembrando que tem muita textura nova aqui também. Não só no modo do Ed, não só no torneio, mas também nos outros modos de jogo. Que eu não vou me aprofundar porque, né, não é interessante. Vocês querem focar nos personagens. Vou olhar aqui as musiquinhas rapidão. Adoro essa musiquinha, adoro essa musiquinha. Deixa essa musiquinha aqui. Então eu vou deixar esse planeta aqui de fundo. Eu tô vedita pra combinar porque é rosinha. É o seguinte, claro. Eu tava aqui vendo as músicas. A maioria é do Dragon Ball Sparkin Meteor, né? A versão japonesa do Tenkaichi 3. E tem umas 3 ou 4 músicas aleatórias. E aqui começa. Prestem muita atenção. Porque basicamente esse mod é uma versão do Tenkaichi 3 com todos os personagens em versão Majin Buu. É isso que vocês tão vendo, cara. Então vai ter até o Zenon Sama versão Majin Buu. Pelo amor de Deus. Olha o Bills aqui. Uma coisa que me irritou nesse mod que eu acho que deixou ele tosco pra carva mas eu sei que daria trabalho pra fazer direitinho são as imagens. As imagens da tela de seleção são cabulosas. Tem umas imagens aqui que é triste, viu? Tem algumas que são boas. Assim, bem poucas. Mas a maioria tá bem triste mesmo, cara. E esse mod, basicamente, o Majin Buu absorveu todo mundo. O Majin Buu absorveu o personagem do Xenobese. Do Dragon Ball Heroes. Do Dragon Ball Super. Pô, meu Deus do céu. Absorveu todo mundo. Absorveu everybody. Absorveu até o Jiren aqui. Bullifla, né? Absorveu a Califla. Meu Deus do céu. Então, cara, tomem cuidado na hora de baixarem esse mod. Se é que vocês vão baixar, né? Se é que vocês vão baixar. Porque, meu amigo, tá cabuloso. Talvez esse mod até... Nossa, velho. É a Bull Kefla. Olha esses lábios. Olha só. Olha essa cara aí. Tá parecendo a Drag Queen, velho. Meu amigo. Que negócio cabuloso. Que tenebroso. Seguindo aqui, então... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tem transformação? Nossa, eu tô com muito medo disso aqui. Eu tô com muito medo. Isso aqui são renders, tá? São renders. São mods, né? Modders. Eles colocaram os próprios renders aqui no jogo. No mod, né? Eu acho que deu pra entender mais ou menos como é a premissa. Eu tô com medo, velho. Meu amigo. Olha o naipe disso aqui. É um mod pra quem é fã, pra quem ama. Normalmente aqui é o Zenomagem. Só que eu... Nossa, o Zenomoro. O Zenomoro é um humor absorvido. Eu tô esperando lançarem aí o novo mod de Anomalias. Tem uma galerinha trabalhando no mod novo de Anomalias. Eu tô só esperando ele tá completo. Porque parece que muito em breve teremos um mod novo pra quem é fã. Pra quem é amante de Anomalias, teremos aí um mod novo muito em breve. Eu não vi ainda comer as barras de HP aqui nesse mod. Então, eu não sei se é verde, se é azul. Só sei que eu tô com medo disso aqui. Tá começando a fazer medo. O Golden Kid Bull. Nossa, meu amigo. Oh, é o Bub... É o Bubam... É o Bubamã. Bubamã, né? Ah, meu Deus do céu. É o Bubamã. Bubamã. Ah, meu Deus do céu. Comenta aqui. Comentem aqui, galera. Qual, até agora, a opinião de vocês, qual a melhor absorção. Qual a absorção que vocês mais gostaram até agora. Porque, meu amigo... Olha isso daqui. Olha o Naip. Olha o nível das absorções aqui. É o Bubamã absorvido. É o Bub... Não sei, não consigo falar. Dá pra dar um Bug mental. Olha só, olha só. Tem umas aqui que ficaram boas, né? A imagem. Que é a absorção, meu santo Deus do céu. Aí, ó. Tem umas que ficaram boas pra essa aqui, ó. Minimamente boas, pelo menos. Porque tem umas que são muito bugadas. Assim, uns recortes tenebrosos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem transformação? Não tem não. Transformação? Não tem não. Tem o Super Buu com... Nossa. O Goku com o modo Kurama absorvido. E vai piorando. Vai piorando. Relaxa. Olha só. Essa imagem aqui tá boa. É o Super Buu com o Trunks absorvido. Aí a gente precisa sair de ficar amarelo, né? Meu Deus do céu. Nossa. Tem umas imagens aqui que é triste, viu, velho? Tem umas imagens aqui que tá realmente triste. Olha só essa imagem aqui, cara. Ah, não, cara. Ah, não. Super Buu com o Janineb Cooler absorvido. Ah, o random aqui. O random é uma massinha ali. É um chiclete. É uma parte do corpo do Majin Buu. Meu amigo. O Majin Osaru. Meu Deus. Chega, mano. Doeu. Doeu pra caramba. Pra finalizar essa análise tenebrosa. Vamos lá, então. Random versus random. Fazer aqui um 2x2. Eu peguei o Super Buu com o Trunks GT absorvido. E peguei o Buku Han. Não sei que bomba é essa, mas tá aí, né? Peguei também o Majin Buu. Majin Buu. E o Majin Osaru. Nossa. Vai ficar muito bom. E vamos lá, né, cara? Vamos lá. Já avisar vocês que eu não me responsabilizo por qualquer, qualquer que seja. Pode ser o que for. Dando cerebral que você possa vir até assistir nesse vídeo aqui. Porque realmente o nível de anomalia aqui tá pesado. Tá pesando. Tá realmente. Ih, barra azul. Só uma, por favor. Só uma. Pelo amor de Deus. Ah, não é só uma. Aí, vai, vai. Vocês vacilam nesses mods, criadores. Vocês vacilam, rapaziada. Nossa, os caras vacilam hard aqui, viu? Agora, pra eu achar os combos aqui, vai ser maravilhoso, viu? Tem que achar a combo aqui na hora. Aí, ó. Aí, ó. Não achei o Bush Break ainda. Tudo bem. Vai dar certo aqui. Importante é o que importa. Só bora. Opa, já achei o Bush Break. Parece que são apenas duas barras azuis. Eu perdoo. O ideal seria ter só barra verde. Todas as verdes. No máximo azul. No máximo. Eu não gosto muito, assim, de muita barra de HP, cara. Porque, assim. Quanto mais barra de HP, menos personagem eu pego. Pra não ficar muito longo o vídeo, né? Eu gosto de fazer 5x5 quando dá. Chega mais. Porra, burro. O Power LB3 não faz. Ele faz alguma coisa no L2 balinha. Deixa eu ver qual o especial padrão dele aqui. Tomei. Eu caí nisso aí, viu? Ah, ladrão. Pior que esse mod, ele, sei lá. Ele tá muito original, assim, no modo combate, né? Tu vê que não tem muita textura. Não tem textura nenhuma, na verdade. Vai ser rogantei caixa de 3 original. Só mudou a skin. Olha que especial pai aquele pai. Vamos ver qual o especial máximo. Essa música é Dragon Ball clássica aí, ó. Tocando de fundo. Maravilhosa. Boa. Vamos lá. Super Kamehameha. É o golpe. Esse Majin Buu foi feito por cima do Paikun Han. Assim, não é o que eu quero criticar aqui o trapo do cara, não. Mas, tirando as texturas, assim, o trabalho aqui. Sei lá, mano. Ah, não. Não quero que eu me mande a lógico, velho. Vai buscá-lo. Boa. É o Paikun Han. É o Efe do seu do Paikun Han. Ah, então... É o Paikun Han. Ele é o Paikun Han. Eu não sabia quem ele tinha absorvido. Eu demorei pra me ligar e absorver o Paikun Han. Beleza. Absorvei o Paikun Han. Eu sou lento pra caramba também, né? Vai lá. Receba. O falha é porque tá errado o nome das técnicas. Mas, beleza. Muito bem. Vamos trocar agora. Vai vir agora o Osaru. Mano do céu. O que é isso aqui? Que bomba é essa? Pelo amor de Odin. Ele tem três barras azul. Crachou. Crachou. Cara. Sério. Sério. Ele simplesmente fechou. Olha aqui. Fechou. Fechou. Então, Closinho. Eu creio que basicamente seja isso. Isso aqui foi o modelo. Se tenham gostado. E eu já vou gravar aqui o vídeo de segunda, velho. Mano do céu. Socorro. O que aconteceu aqui? Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, mano. Valeu. É nóis. E... Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.